E queria contar pra você que hoje o nosso programa é inteiro, que foi ao ar, aqui o meu bastidor, todo ele foi pensado e executado por mulheres. Me orgulha muito, uma equipe que tá sempre aguerrida, trabalhando, cheia de ideias, e aí a gente tá vendo imagens ao vivo do pessoal. Todo ele foi pensado e executado por mulheres. É que simplesmente eles proíbam as mulheres de dirigirem, de estarem no comando aí dos filmes. Engraçado é o nome do cara, né? Chato. Vocês vão ver aqui na notícia, olha só. Ex-executivo da TV canadense pede que mulheres sejam proibidas de fazer Star Wars. É claro que ele não tá falando só de mulheres, tá? Dos sojados também. Esse pessoal acabou com a franquia Star Wars. Ninguém mais quer ou tem interesse de assistir Star Wars. Antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha se você puder. Galera, esse artigo que esse cara da TV canadense fez é grande, então senta aí, relaxa e curta a minha suave voz de maluco. Olha só, em um recente upload do YouTube, Chato, que é o nome do produtor aí da TV canadense, declarou, ex-produtor, desculpa, acho que agora podemos concluir com segurança que não apenas a força não é feminina, mas as mulheres deveriam ser proibidas de produzir, escrever ou dirigir Star Wars completamente. É claro que ele tá generalizando, pessoal, e eu acho que ele vai deixar aqui no texto em algum momento explícito isso, que não é todo mundo, que assim, com certeza existem mulheres que sabem escrever, tá? E eu acho que ele até cita a J.K. Rowling, mas que ela escreveu uma franquia com base da perspectiva masculina, e ela soube escrever, ao contrário dessas mulheres que estão aí à frente de Star Wars, que além de elas não conseguirem ver pela perspectiva de um homem, elas simplesmente rebaixam os homens, elevam as mulheres e ainda colocam ideologia ali no meio. Aqui ó, ele explicou, eu sei que isso soa duro, e essa palavra é genita. É, eu vou falar assim, tá? Cês leem, tá? Mas a evidência é conclusiva, mulheres não deveriam estar fazendo Star Wars, e para completar, você pode incluir os garotos de soja, como Dave Filoni, e todos os protomeiles cornos vivendo dos vapores do passado. Cara, não poderia falar melhor, pelo menos em relação às pessoas que existem disponíveis aí que o mercado ama escolher. São pessoas que não fazem o entretenimento pelo entretenimento, e sim pela ideologia. Eles querem passar uma mensagem, ou eles querem simplesmente colocar alguém com que eles se identifiquem. Eles querem mostrar a sua trajetória de vida ali, como um colorido dentro da série. Aqui ó, agora estou disposto a entreter o argumento de que isso se deve principalmente a todas as contratações de Dave. Pra quem não lembra, diversity, equality, inclusivity, inclusion, alguma coisa assim, tá? Diversidade, igualdade, inclusão. Sem talento e delirantes de gênero e guerreiros da justiça social que tomaram conta de Hollywood, e que não tem ideia de que a história no cinema se estende antes dos 2000. Não importa, ele continuou. É claro que há mulheres por aí que poderiam escrever e produzir ficção científica. Foi o que eu falei, ó. Basta olhar para o trabalho incrível que DC Fontana fez para Star Trek. Mas também não estou vendo nenhuma evidência de alguém com as habilidades. E é exatamente o que eu falei. Existem essas mulheres, mas essas mulheres não interessam pro mercado. Porque elas simplesmente vão escrever uma história boa. Eles não querem história boa, eles querem história com militância. Tá? Aqui ó. Basta olhar para o cocô gigante que a Michelle Paradise transformou Star Trek. Discover ou Jessica Gaô, o desastre de She-Hook. Então ele cita uma mulher que foi muito bem numa franquia. E em seguida já cita outra mulher que substituiu a que foi bem e foi muito mal. Ainda cita aí a produtora de She-Hook. Aqui ó. Mulheres, desculpem pela terminologia não politicamente correta em geral. Não interessadas em... Ele fala aqui a terminologia que ele quis dizer, mas eu substituiria isso aqui por interesse. Tá? Eu vou substituir essa palavra por interesse nesse artigo. Que é o interesse de equipamentos. Bem, pelo menos a parte de equipamentos. Elas não entendem a sua importância nesses tipos de filme e programas de TV. Ele afirmou. Algumas cenas com naves espaciais no Acolyte voando. Acolyte é o acólito, tá? Você viu alguém pilotando-as? Não. Porque elas não se importam com botões ou interruptores. Elas são apenas refeitórios de escritório flutuantes. Nós vimos Oxa. Oxa, pra quem não lembra, é a protagonista de Acolyte, tá? Nós vimos Oxa apagando um incêndio no vácuo do espaço com seu extintor de incêndio. Essas mulheres não se importam com física. Existem mulheres físicas e astrônomas? Sim, absolutamente. Mas elas não estão escrevendo para Star Wars. Cara, e assim, o que ele tá falando são coisas simples. Que deveriam passar pela cabeça de todo o CEO. Mulheres têm gostos diferentes. Mulheres têm cabeça diferente. Aí você coloca uma mulher pra encabeçar um projeto onde ela contrata várias outras mulheres pra dirigirem, produzirem séries em uma franquia que é totalmente voltada para os fãs masculinos. Ai, mas tem mulher que gosta. É óbvio, cara, porque o produto final é bom. Mulheres vão gostar do mesmo jeito que os homens. Mas, assim, é inegável que Star Wars é voltado mais pro público masculino. Aqui continua falando o seguinte. Chato, então, fez referência a uma cena de Ahsoka. Há uma cena em Ahsoka com Sabine mexendo em coisas. Mas, seu único propósito era mostrar o quão mandona ela era. O mesmo para quando Oxa disse a Sol que ela está fazendo algo com a nave espacial. Aqui a tradução ficou esquisita, mas é como se a Oxa estivesse fazendo algo pra que a nave ficasse melhor. E quem a autorizou a fazer isso, afinal, não é só interesse de equipamentos nos filmes, ele observou. As mulheres não têm interesse em. Veja o que James Cameron e, especialmente, George Lucas fizeram ao tentar avançar a tecnologia de edição de captura de movimento, melhorando a experiência de assistir a filmes. Você já ouviu falar de THX? Esse era o Lucas. É o que os caras fazem. Os homens são consertadores. Ray poderia pilotar instantaneamente a Millennium Falcon, sem um manual de instruções, porque as mulheres se recusam a ler manuais de instruções. Então, assim, ele está querendo falar que eles colocam lá as mulheres apertando os botões, só pra mostrar que sabem o que mandam, mas nunca explicam o que elas estão fazendo. E não é só isso que ele está falando, tá, pessoal? Não é só essa questão dos equipamentos, do interesse em equipamentos. Isso é uma das coisas, um dos motivos que ele está falando que mulheres não deveriam estar à frente de uma franquia tipo Star Wars. Aqui, ó. Ele, então, destacou o momento de The Acolyte. Estou falando certo agora, né, pessoal? Temos um momento fugaz da jovem Osha assistindo Keonaka, trabalhando em um speeder terrestre. Ela perguntou por que precisava ser consertado? Não, porque Leslie Hedley não se importa. No entanto, ela se importava com o veneno que acabaria matando o Torben, porque as mulheres adoram programas de nananã e podcast sobre crimes reais. Exatamente, cara. Mulheres têm interesses diferentes de homens. Enquanto o homem para pra assistir a um programa de meia hora deles reformando uma picape, as mulheres preferem assistir em um podcast detalhando de forma minuciosa as coisas que aconteceram aí num crime real. Então, envenenar um homem é exatamente o que uma mulher sabe que outras mulheres querem ver, embora eu esteja preocupado que minha esposa esteja planejando algo. Ela ainda brinca aqui, né? Talvez essa coleção de usurpadores masculinos da cultura pop devesse se reunir e fazer seu próprio crepúsculo no espaço, ele postulou. É o que eu sempre falo, cara. Assim, bastava eles terem colocado outro nome, inventado outro nome. É o Zack Snyder lá com o Rebel Moon. Inventa outro nome se você quer deturpar tanto a franquia. Mas não serve você simplesmente fazer uma franquia, até porque ela seria um fracasso total, né? Você tem que deturpar o que já existe. É o parasita pós-moderno. Aqui, ó. Minha filha escreveu um romance de fantasia IA Tolkien, de 600 páginas para um projeto de oitava série. As sequências de batalha eram curtas em descrições da luta, mas estavam repletas de descrições detalhadas do que as mulheres soldados estavam vestindo e se estendia por páginas. As mulheres pensam diferente. E isso é uma coisa boa, exceto quando elas são colocadas no comando de IPs criadas por homens. Cara, não é difícil de entender isso. Assim, pessoal, a matéria se estende por mais vários e vários e vários parágrafos. Ele fala ali também que não é só uma questão de mulher, que Rebel Moon do Zack Snyder é uma bosta, tá? Ele fala isso. Ele fala que o que tá acabando é colocar pessoas incompetentes, pessoas que pensam mais com ideologia do que com a cabeça de entretenimento. E isso é claro pra gente, pessoal. Eu acho que Star Wars não tem mais volta, tá? A não ser que vendam a Lucasfilm de volta, a Disney vende a Lucasfilm, passe alguns anos sem produzir nada e de repente volte com o filme dando um retcon em tudo que a Disney fez. Fala que aquilo lá era o sonho de alguém, aquilo lá não era caramba. Simplesmente destrua tudo que a Disney fez. Aí sim eu acho que vai voltar a ter alguma credibilidade. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham aí do chato ex-produtor de uma TV canadense. Deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever e deixar o like. Pessoal, ajuda aí virando membro. Dois reais você pode virar membro. Ou então faça um live pics, tá? A gente precisa bastante aí. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. Falou, valeu e até.